Uma obra social que mudou a vida das famílias da Vila da Paz na zona sul de Teresina está ameaçada. A Fundação da Paz, que mantém a escola e outros projetos sociais, está demitindo os colaboradores e já não sabe como fazer para manter o legado deixado pelo padre Pedro Maione. Veja por quê. Que é o amor, que é a família, a união, desde o vigia, da zeladora, das gestoras, do pessoal da secretaria, que é um amor muito grande, um amor que esse homem aqui deixou. Eu estou aqui nessa comunidade desde a ocupação. Eu sou mãe de quatro filhos, eu sou viúva. Eu deixei meus filhos para cuidar da fundação. É bem difícil separar a Fundação Nossa Senhora da Paz dessa comunidade aqui onde ela está inserida. Porque, assim, ela é muito grande aqui dentro, sabe? Tem uma importância muito grande. O número de pessoas que trabalham aqui, moram aqui. Então, assim, tudo isso é benefício para a própria comunidade. Fundação Nossa Senhora da Paz, Vila da Paz, zona sul de Teresina. Foi o desejo do padre Pedro Bauzi de transformar a vida das pessoas através de educação que esse projeto nasceu. Ao longo de três décadas, essa ONG transformou a vida não só de crianças, mas de famílias por inteiro. Cinco instituições. Quatro dessas são mantidas em parceria com a Prefeitura de Teresina, atendendo mais de mil crianças e adolescentes da pré-escola ao ensino fundamental. Nos últimos anos, alcançando nota máxima no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente percebe isso exatamente pela procura. A procura por matrícula é muito grande. É o ano todo as pessoas querendo colocar seus filhos dentro das escolas da fundação. Por quê? Porque acreditam no trabalho da fundação, porque vê que aqui tem resultado. Um serviço tão importante está ameaçado. Isso porque, recentemente, a Prefeitura fez um corte no repasse para a fundação, acarretando a demissão de 60 colaboradores. Muitos aqui são mulheres. A maioria daqui do prédio, todos os prédios da fundação, você vai encontrar mulheres guerreiras, mulheres que trabalham, mulheres que abraçam a casa, mulheres que amam crianças. A situação, que é dramática, fica ainda mais delicada. A fundação encontra dificuldade para acertar os direitos trabalhistas dessas pessoas. Está tendo, inclusive, que vender a van escolar para tentar pagar os demitidos. Por quê? Numa pandemia, que as pessoas deveriam ficar no seu trabalho para comer com sua família, estão sendo demitidas. Nós não entendemos, não entendemos. E nós estamos tentando marcar uma audiência, há muito tempo, com o Prefeito de Terezinha, nem uma resposta. Um legado abalado. A esperança e os sonhos de transformar a vida de milhares de crianças com a educação sobre o risco eminente de não poder contar com o amanhã. Que triste, né? E uma pequena correção. Eu falei no legado do Padre Pedro Maione, mas o legado do Padre Pedro Maione é do bairro Cristo Rei. Este é o trabalho realizado pelo Padre Pedro Bauzzi, na Vila da Paz. E sobre esse assunto, a Secretaria Municipal de Educação informou que todas as atividades cobertas por convênios que suspenderam as atividades presenciais por causa da pandemia tiveram seus valores reduzidos. Acesse o trabalho realizado pelo Padre Pedro Maione é do bairro Cristo Rei. Acesse o trabalho realizado pelo Padre Pedro Maione é do bairro Cristo Rei.